gente, vamos lá mostrar as mochilinhas aqui pra vocês vou montar também elas, né, encher, colocar os brinquedos no vídeo anterior vocês viram aí provavelmente, né, as sacolinhas de doce eu resolvi fazer separado sacolinha de doce, né, e pegar a mochilinha pra colocar só os brinquedos das crianças eu não tinha mostrado as mochilinhas pra vocês, mas ficou a coisa mais linda eu vou deixar o Instagram aqui de quem fez, que foi a Luz Tampas, tá, ela arrasou aí eu fiz todas as 30 mochilinhas na mesma cor, tá, no mesmo tom aqui, ó, de trás aí tem essa partezinha aqui, que é pras crianças poderem colocar nas costas tem essa parte aqui também de regular o tamanho, tá vendo? é uma mochilinha até grande, gente, bem espaçosa aqui na frente tem os bichinhos, né, do tema, do aniversário da Ayla Safari Ayla um ano, e ela por dentro é assim, gente, ó, tá vendo? bem espaçosa mesmo agora eu vou mostrar a vocês o que que eu vou colocar em cada mochilinha dessa já separei aqui no chão pra vocês verem certinho ó, já iniciando aqui com esse saquinho de brinquedo esse de brinquedinho a gente comprou na Shopee tá vendo? língua de sogra, essa dentadura, pião, apito, enfim aí fizemos vários kitzinhos desse aqui, no total 30, tá? com esse brinquedinho pequeno aí também vamos colocar essas bolinhas de sabão que eu também comprei na Shopee vou deixar o link pra vocês aí na descrição, pra quem quiser, tá? na Shopee além de ser mais barato chegou até rápido aqui essas coisinhas aqui a gente comprou massinha e esses cortadores aqui de massinha, tá vendo? esses kitzinhos aqui foi o Nilson que montou ele botou uma massinha e três cortadores desse aqui, tá vendo? com uns bichinhos diferentes e cor diferente aí vem seis massinhas, uma cor de cada aí tem 30 kits desse aqui também vamos colocar um em cada mochilinha pra cá tem esse jogo da velha que eu comprei também na Shopee a menina já mandou personalizado, né? no tema do aniversário da Ayla aí tem 30 desse pra cá, gente, tem as lousas que a gente fez olha que coisa mais linda olha, a gente não, o Nilson, eu fiz a arte e ele montou as lousas a lousa, pra quem não sabe tem uma canetinha, isso aqui é uma canetinha por mais que não pareça tem que tirar essa parte aqui da tampa a criança vai desenhar e depois vir com essa parte e apagar como se fosse um quadrinho mesmo, né? pra criança desenhar a gente fez 30 dessa aqui tem vídeo ensinando também no Instagram, tá? e também no Reels aqui do YouTube também vai ter pra vocês ensinando e aí as canetinhas eu comprei na Shopee também vou deixar o link pra vocês aí veio de cores variadas vermelho, rosa, azul, preto e pra finalizar também tem esses kits aqui, gente a coisa mais linda que é livrinho de colorir e esses giz de cera olha que lindo eu vou deixar também o Instagram passando aqui na tela que foi uma seguidora que fez ela arrasou, ficou muito lindo mesmo o Instagram dela é Pontinho Criativo ai, gente e aí tem 30 desse aqui também pra colocar nas mochilinhas as mochilinhas já estão todas aqui na mesa pra vocês conseguirem aí ver como que a gente vai montando tá? vamos deixar a lousa pega aí uma pra me mostrar vamos deixar a lousa por último porque, gente ela é um pouco grandinha tá? e ela não coube aqui atrás tá bom? ela só cabe aqui na frente então, depois que a gente colocar todos os brinquedinhos a gente vai colocar a lousa vou mostrar pra vocês como que vai ficar no final, tá? e, enfim como é que vai ficar ela cheia e tudo mais vou montar aqui com o Nilton e vou deixar passando aí pra vocês Tchau! 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 Gente, mochilinhas todas prontas 100% cheias eu vou abrir uma aqui pra vocês conseguirem ver como é que ficou ó tem aqui tem no chão tem na mesinha e tem pra lá a bagunça que tá aqui, gente hoje a gente tirou pra organizar 100% tudo isso, né? ainda falta aí uma semana pro aniversário uma semana em alguns dias mas passa muito rápido, né? então a gente já tá adiantando tudo isso pra facilitar nossa vida e não ficar tudo em cima da hora enfim, vou abrir essa aqui com vocês pra vocês verem uma mão é meio complicada lá, vambora ó, gente, ó na mochilinha tem o saquinho de brinquedo botar aqui pra vocês verem tem o kit massinha com cortador tem a... esse negocinho de bolha de sabão o kitzinho livrinho e giz e por último a lousa, gente alô, da mágica o que vocês acharam, gente? eu achei que deu bastante coisinha aqui na mochila bastante brinquedinho, né? e as crianças vão sair cheias de coisa eu amei, gente cada coisinha e pra mim ficou ótimo comenta aí o que vocês acharam já deixa o like se inscreve se não for inscrito me segue no Instagram e ativa o sininho porque só vai vir vídeo top, gente da festa da Ayla, né? até chegar o dia da festa terá muitos vídeos ainda pra soltar pra vocês então deixa o like é isso um beijão e até o próximo vídeo